Eu fui para casa lá, e lá eu me encontrei. Na tela, moradia e inclusão. Aline é artista plástica e tem paralisia cerebral. Eu comecei o segundo grau, eu fiz o Enem, comecei a pintar profissionalmente, comecei a dançar também, profissionalmente também. Por trás de todos os quadros que eu pinto, tem sempre um cuidador. Por mais que não fique ali, né? Eles não podem ficar 24 horas porque tem 11 moradores. Mas eles colocam a mesa, colocam a tela branca. Então, assim, se não fosse isso, eu não teria quadro. A Lei Brasileira de Inclusão garante o direito à moradia digna para pessoas com deficiência, prevendo residências inclusivas e moradias para a vida independente. Hashtag InclusãoJá. MPRJ, MPF e MPT.